Videogames e acessórios além de produtos geeks com o melhor preço é na Play Shop Games, links na descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli e galera, é o seguinte, algumas horas atrás a Sony anunciou ter feito um investimento de 250 milhões de dólares na Epic Games, pois é jovens, esse acordo significa que a Sony obtém agora uma participação de 1,4 no estúdio, e na edição de desenvolvimento de jogos, aumentando ainda mais a avaliação da Epic Games. Se você não sabe, esse investimento também vai permitir que as duas empresas ampliem as suas colaborações no portfólio líder de ativos e tecnologias de entretenimento da Sony e também da plataforma de entretenimento social da Epic Games, para criar experiências únicas, tanto para consumidores quanto para criadores. Mas relaxa tá galera, esse acordo não significa que a Epic agora vai ter somente títulos exclusivos da Sony, tá? Fica tranquilo, o estúdio vai poder continuar publicando outros jogos em outras plataformas também. Se você não sabe, a Sony e a Epic já trabalham juntos faz muito tempo, tá? E recentemente a Epic divulgou uma impressionante demonstração do que o Playstation 5 poderia oferecer nos seus mecanismos de jogos. O tão falado Unreal Engine 5, mostrado em maio. Um outro detalhe bastante bacana é que a Epic também ajudou a entrar nessa onda de crossplay no Playstation 4, né? Que no caso, aconteceu com Fortnite, que funcionava somente no Switch e no Xbox One. Além do mais, galera, a Epic Games teve um investidor notável em 2012, cujo investiu 330 milhões de dólares na plataforma para obter uma participação de 40% do estúdio. Sim, é uma grande parte, tá galera, mas foi lá em 2012. Então, é né, passou o tempo, hoje a Epic tá muito maior, então é por isso que a Sony investiu 250 milhões e pegou uma pequena partezinha, tá? Essa avaliação, ela cresceu significativamente desde então, alimentada em grande parte pelo sucesso maciço e contínuo do Fortnite, que se você não sabe, faturou 400 milhões de dólares em receitas só em abril desse ano. Caramba, velho, o negócio é cabuloso mesmo, né mano? Pois é, jovens, então uma nova parceria foi formada, portanto a gente provavelmente possa ver novos games semelhantes a Fortnite, ou quem sabe até algo diferente, né, como resultado dessa união. Qualquer notícia que surgir além dessas, galera, eu vou compartilhar com vocês, tá? Provavelmente a gente vai saber mais sobre essa união da Epic com a Sony e muitas novidades podem aparecer durante a semana ainda, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado, passei só rapidamente, né, pra deixar vocês antenados sobre isso, pra vocês não perder nada, beleza? Um grande abraço, tudo de bom sempre e até o próximo vídeo, galera!